Samuel Santos já aqui conosco na janela da notícia. Samuel, temos informações dessa coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo. Quais as informações? Atualiza a gente, Samuel. Samuel Santos já aqui conosco na janela da notícia. O que sabemos é que já tem um decreto anunciado pelo próprio Duarte Nogueira que a partir do dia 11 de maio, na próxima segunda-feira, as lojas da cidade com 800 metros quadrados ou menos já podem reabrir com todo cuidado, com toda a higiene. Elas já podem reabrir no próximo dia 11. O que queremos saber é esse conteúdo, já que os prefeitos têm essa liberdade de tomar as decisões baseadas em estudos técnicos, né, André? Exatamente, Samuel. E traz uma dúvida, né? Por que estender a quarentena em todo o estado, sendo que algumas regiões, em algumas regiões, como é o caso de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara, Sertãozinho, a situação é tranquila. Então, quais critérios foram levados em consideração para que o governador tomasse essa medida de estender a quarentena até o dia 31 de maio, então até o final do mês? Isso está trazendo muita preocupação, a população perdendo emprego, renda, a situação está muito difícil, né, Samuel? Isso mesmo, André. Obrigado pela correção. O havia dito 31 de abril é 31 de maio, ou seja, até o fim deste mês. Como você disse, deveria ser levado em consideração todos os estudos feitos aqui na macro-região, que indicam que os números da doença da Covid-19 estão estáveis. Inclusive, o próprio secretário de desenvolvimento regional disse isso, classificou o Ribeirão Preto na zona amarela, que é considerado que os números estão estáveis e a ocupação de leitos está adequada. Inclusive, temos os números aqui de Ribeirão Preto, teve uma redução ontem, esse levantamento divulgado pela Secretaria da Saúde. Ribeirão Preto, até quinta-feira, tinha 32% dos leitos de UTI e CTI ocupados e 18% das enfermarias. Ou seja, um número considerado baixo, bem abaixo dos 50%, que é a recomendação do Ministério da Saúde. Samuel, ninguém aqui está falando para reabrir o comércio sem responsabilidade. Abrir com responsabilidade, tendo leito, seguindo padrões sanitários. E agora vamos aguardar, não é, o que o prefeito Duarte Nogueira vai fazer diante disso. A gente sabe que lá em São Carlos, por exemplo, Shopping Guatemi acionou justiça, conseguiu eliminar o direito de retomar as atividades. Temos várias cidades de Minas, Teófilo Ottoni, que conseguiu retomar as suas atividades. Vamos ver qual vai ser, nesse momento, o... O que eu posso dizer isso, hein, Samuel? Será que o prefeito vai ter pulso firme para ir na justiça e tentar reverter essa decisão? É isso que a gente vai aguardar e, à tarde, a cobertura completa também. Obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel.